O coronavírus é uma doença muito preocupante e tem se propagado em todo o globo terrestre. Não queremos que seja você a próxima vítima desta infecção. Por isso, acate os seguintes conselhos. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, desinfecte-as com álcool em gel e não se esqueça, use sempre máscaras e luvas e evite locais fechados e aglomerações. Este é um conselho da TV Belas para todos os angolanos.